E aí gente, tudo bom? O tutorial de hoje é um tutorial de maquiagem express, sabe? Quando você só tem 5 minutos pra se fazer e você precisa de uma coisa prática e que fique bonita. Eu tô com a pele toda feita aqui e tô com os contornos já, mas não tô com blush com nada, nem com cílio eu não botei cílio dessa vez, eu só passei um rimeuzinho porque eu acho que essas maquiagens se você quer que seja rápida, você não vai botar um cílio, né? Se você tiver uma pele boa que não é igual a minha, que não precisa de muita cobertura então você só passa uma basezinha de cobertura leve e começa a fazer esse tutorial mas se você tiver assim como uma olheira faz sua pelezinha, gasta seu tempinho só com sua pele e vem pra esse trucão aqui agora Você vai precisar de um blush em bastão Eu tenho de algumas marcas aqui vou usar esse aqui da Vult que é a cor 03 deles ó, cor 03 cadê? Aqui, cor 03 da Vult e a única coisa que vocês vão fazer é a seguinte você vai usar ele tanto na boca, quanto na bochecha quanto nos olhos vou dar uma esquentada nele aqui, ó pra que ele amoleça mais, seja mais fácil de fazer vou dar um zoom pra vocês verem que quando ele tá muito sequinho ele não pigmenta tão fácil você corre o risco de tirar a base que tá aqui na sua pele já então com ele já amolecido eu vou dar umas batidinhas assim não tenha medo é um produto muito, muito legal se você achar que tá saindo de novo menos esquenta ele de novo na pele e vem aqui com ele, ó finge que você não tem tempo pra nada nessa vida vou botar um pouquinho aqui um pouquinho aqui o que eu passei aqui na mão, ó, pra esquentar lembra? eu vou pegar vou vir aqui com o dedo, ó ou com o próprio bastão tanto faz é só pra não desperdiçar o que tá aqui a vontade de ser bastão é isso, né? que você pode vir aqui e também já vir direto com ele no olho aí você fala Isa, tá uma bosta calma, mulher aqui você pode usar ele como batom também, ó e ele é super cremosinho passou, já foi e aí onde você passou no seu rosto você vai simplesmente começar a dar umas batidinhas ele começa a dar uma amenizada na cor e você fica com aquela carinha de que foi pra praia, sabe? que tomou um solzinho saudável vai batendo, vai batendo você ganha um glow na pele de saúde tá? ó bate aqui e dá uma arrastada aqui pra cima ó não faz isso, tá? pra não tirar a sua pele arrasta ele pra cima olha lá acho muito fofo, gente esse visual pra mim é coringão coringão, coringão e aqui você dá uma espalhada é um olho meio glossy, tá? essa sombra aqui ela não vai secar, tá? porque ele é um blush em bastão não é um produto que seca mas eu acho que fica muito legal fica muito moderno e é um visual que eu gosto muito eu acho lindo você pode até unir aqui, ó fica bem diferentão fica bem ai, eu adoro esse tipo de tutorial vocês não gostam não? tudo aqui conversa tudo conversa e aí você vai batendo quanto vai você bater mas ele vai esfumando na sua pele e quando você achar que tá bom pronto em 5 minutos e esse foi o tutorial de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado não esquece de comentar aqui embaixo se você faria isso se você já conhecia esse tipo de maquiagem rápida assim se você vai adotar pra sua vida e se você for mais por aqui se inscreve logo aqui no canal não deixe de compartilhar esse vídeo e me seguir em todas as redes sociais e ficar por aqui porque tá tendo vídeo todos os dias de agosto tá bom? um beijo e quando eu até o próximo vídeo tchau